Olá, Glorinha! Mais um vídeo no canal e mais um vídeo de provador pra vocês. Dessa vez estamos aqui fazendo o provador da dona Ceia. Tem muita coisa legal. Vou fazer aqui um provador bem dinâmico, aproveitando várias peças, tipo, montando mais de um look com a mesma peça que eu sei que vocês adoram, tá? Então já deixa seu like aqui embaixo pra você não esquecer. Se você é novo por aqui, você se inscreve no canal. A gente tem vídeo de segunda a sexta-feira, muito contorno, que você não pode perder. Então você se inscreve pra você não esquecer da existência de carnal, tá bom? Então vamos lá. Começando com este look que eu tinha que experimentar, né, gente? Calça flare. Pois é. Calça flare está voltando, contudo, ela é uma tendência agora desse inverno, né? Porque a gente... Ah, minha touca aqui pra poder colocar roupa e não machucar e não sujar as roupas. Ela é uma tendência que super tá voltando por conta do borro, né? Borro, borro, enfim, a mesma coisa. Só que ele tem bem essa pegada meio folk, né? Então a flare acaba voltando junto com essa pegada do borro. E aí, obviamente, eu quis combinar com caramelo, porque também caramelo, tons terrosos, gente, é a cara do estilo borro, né? E aí eu achei que ele ficou super bom. Eu não cheguei a colocar pra dentro da calça, porque eu achei que vai ficar muito pouca diferença. Mas poderia, né? Porque eu acho que dá uma alinhada melhor no look. É, eu acho que dá uma alinhada melhor. Não precisa colocar todo ele. Acho que todo ele não funcionaria, porque aí ia ficar muito pouco pra dentro da calça e aí ele fica toda hora saindo, sabe? Não fica confortável. Bom, pra quem, pra mulherada, que tem um pouco mais do estilo sexy, preciso confessar que as calças que a gente tava vendo, né? Tipo, mam jeans, a slouch, realmente não é uma calça que agradaria a vocês. Mas agora, venina, a calça flare, dá aquela valorizada no bumbum que vocês gostam, que vocês sentem falta, né? Que realmente não é o caso da mam, né? Nem a mam, nem o... Bom, agora então, né? A cargo, o parachute é outra também. Slouch, nenhuma dessas é desse estilo mais elegante barra sexy, né? Mais feminino. A calça flare já é. Então, pra mulherada que tem mais esse estilo feminino, esse estilo sexy, o seu momento chegou, minha filha. Aproveita essa pegada da flare, porque ela está voltando. Eu não amo muito, por quê, gente? A flare, ou você tem que ser alta pra usar uma flare, ou você tem que usar com salto. Salto, pra mim, não faz muito sentido hoje em dia. Eu uso bem pouco. Aí você fala, ai, mana, mas e se você quiser usar flare sem salto, ó, tá vendo? Que se eu usar flare sem salto, esse é o problema da flare. Eu vou ter que tirar isso daqui. E aí eu tirei quase tudo da boca dela. Você entendeu? Fica pouco, porque a flare, ela ajusta até uma parte, depois ela abre no final. E aí, às vezes, é esse final que é que deixa a flare bem bonita. Se eu fosse tirar, eu ia tirar boa parte da flare, sabe? Não fica tão interessante. Agora, você que já é mais alta, né? Uma mulher de 1,70m aqui, ela não precisa fazer a barra. Vai funcionar sem o salto. E quem é baixinha, como eu, que tenho 1,58m, só usando com salto mesmo. Porque senão você vai tirar todo o efeito da sua flare, tá? É esse o problema só, né? Da flare. É, peguei essa blusinha de couro fake, porque eu achei ela bem bonita, né? Esse tom bem carameludo, um caramelo bem bom pra quem é primavera, né? Porque ele é um caramelo bem intenso. E ela é bem bonita. Eu adoro peças com essa pegada de couro. Ela dá um peso visual que me agrada bastante no look. Ó, a blusinha eu peguei tamanho P, R$99,99. E a calça eu peguei tamanho 36, R$159,99. Vale lembrar que a gente tá com desconto de 30% na seta ao final do mês, tá? Utilizem o código MINHA30 mais o código CONSTURA AMANDA MORETTE, 30% de desconto. Então, nesses valores que vocês estão vendo nesse vídeo, se vocês colocarem o código da CONSTURA MAISO CUPOM, vocês ainda tem 30% de desconto. É bastante, né, gente? Ó, esse... Ai, eu amo isso daqui, gente. Eu só não vou levar porque eu já levei, eu não passava um conjuntinho que é xadrez preto e branco de Vichy. Mas eu confesso que eu gosto mais desse... do Pedepo. Pedepo miudinho, sabe? Mas, enfim. Já tenho ele já tem um tempinho. E aí, pegar o xadrez e o Pedepo fica muito parecido, sabe? Mas esse aqui tá bem mais bonitinho. Eu gosto bem mais. Ele é desses blazers que fica com a manguinha repuxada, já que eu gosto que ele fica com essa pegada sete oitavos. Esse blazer que ele é aberto, não tem botão. Então, eu falo que ele é um blazer numa categoria abaixo, assim, um pouquinho mais abaixo do elegante. Ele fica com uma pegada um pouquinho mais descontraída, né? Óbvio que ele ainda tem essa pegada do elegante, mas não é tão rígido, sabe? Que eu adoro. E pro meu estilo, super funciona, né? Como eu não tenho que ter uma imagem tão rígida assim. Então, ele é um ótimo blazer pra você ter por causa de fim de semana. Ou se o seu trabalho também não é tão rígido, tá? Aqui eu coloquei com shorts, porque eu achei que ele dava esse belo conjuntinho. Particularmente, esse short está curtinho. Para o meu gostinho, tá? Eu peguei também 36, que serviu. Mas, talvez, como ele tem elástico atrás e ele tem o cinto, eu usaria... Eu tentaria, acho que talvez, o 38 pra ver se ele aumentava um pouquinho, assim, sabe? Pra ficar com a perna mais confortável. É... Que aí também acho que eu consigo usar sem o blazer. Porque assim, ainda bem curtinho, com o blazer eu fico... Me sinto mais coberta. Me incomoda bem menos, tá? Ó, dá pra colocar um salto. O escarpa preto aqui fica lindíssimo. Né? Um escarpa nude também. Bem bonito pra sair na night. É... Mas é isso. Tipo, esse aqui é o 36, tá? Eu experimentaria o 38 se eu fosse, eventualmente, levar pra ver se ele ficava um pouquinho mais soltinho na perna. Porque ele tá bem no limite, tá vendo, ó? Eu gosto dele bem soltinho nas pernas. Ele tem o cinto encapado, bem bonito. E coloquei com essa blusa. Que ela é uma blusa também, nessa pegada de couro. Só que a anterior era inteira de couro. Essa aqui atrás, ela é de um tecido tipo um neoprene. Bem confortável, sabe? Então, você tem bastante malemolência aqui, assim, por dentro. E é isso. Ah, inclusive, com o meu sapato hoje, esse look também ficava bem bonito, ó. De mocassim. Gosto também. Mocassim preto. Esse mocassim também fica interessante. Né? Mas pro dia a dia, assim, se você não quiser usar salto, eu mesma não usaria assim. Ó, o blazer eu experimentei PP, R$159,99. A blusinha, R$109,99 no tamanho P. E o short 36, R$139,99. Vocês sabem que não faz muito o meu estilo, mas eu achei tão lindo. Tão lindo que eu tinha que experimentar. Se fizesse o meu estilo, né? Essa pegada meio borro, é... Eu colocaria com uma botinha caramela aqui. Nossa, eu amei essa saia, gente. Olha o movimento dela. Porque ela é de tule, tá vendo? Então ela é bem fininha. E aí... Ai, deixa eu mostrar, ó. Tá vendo? Ela é bem transparentinha, tá vendo? E aí ela tem o forro aqui. E aqui embaixo, ela tem todo esse movimento que o tule dá. Maravilhoso. E esse tom, de tons, né? Tons terrosos. Tá muito lindo, gente. Tá muito, muito. Muito bonito mesmo. Nossa, olha isso aqui. Eu amo, né? E aí combinei com a blusinha. Quem viu o tour, quem vai ver agora, eu acho que é... Eu acho que vocês vão ver. Porque esse vídeo da ceia vai me sair primeiro. É... Vai ver que eu peguei o look exatamente como estava no VM, porque eu achei muito bonitinho. E aí eu colocaria com uma bota cowboy, né? Uma western. Ou colocaria uma botinha em cobut mesmo, caramelo. Perfeito. Ah, não ia falar da blusa. Ah, blusinha. Ah, uma blusinha normal, né? De tricôzinho, basiquinha. Você consegue usar com tudo também. Isso é a parte boa, né? Então, ela é bem basiquinha. Você consegue colocar confetaria com calça jeans. E eu achei que ela combinou super bem com a saia. Agora sim. Ó, a saia eu peguei tamanho P. 159,99. E a blusinha também. Tamanho P. 79,99. Ah, gente. Ah. Isso aqui não é a minha cara. Não sei mais quem que é, ó. Não sei quem tem os anos seguindo. Que não sou eu. Isso aqui é a minha cara todinha. Eu amo. E com super com o meu mocassinho, obviamente, né? Esse estilo old money. Bem com cara da riqueza. Mas o estilo de saia, querida. Tá bom pra você? Pode ser. Herdeira sem ser herdeira. A gente pode ser pobre, gente. A gente só não precisa ter cara de pobre. A gente pode se vestir bem. Inclusive na sei lá, né? Que é uma fashion fashion. Também não precisa gastar rios de dinheiro. E tá aí, ó. Com uma cara. Cara da riqueza. Tá bom aqui pra você? Lindo. Lindo. Impecável. Ah, os botões. Eles são dourados. A hora que eu tirei da casinha, eles saíram todos. Infelizmente. Deixa eu fazer. Né? Mas ele é muito lindo. Aqui vocês não vão conseguir ver porque o botão tá aqui. E ele é um botão fictício apenas. Ele não serve pra nada. Tem aqui um zíper invisível. O que eu achei muito interessante, né? O zíper é mais fácil. E achei bonito de ter esse detalhe mesmo dos botões, sabe? Gente, achei... Achei, juro, a cara da riqueza. A cara da riqueza. Teve um seriado no Netflix que a gente assistiu que tinha mocinha... Esqueci o nome. É Inventing Anna. Ha! É a cara dela. Todos os looks que aquela menina usa, que ela se faz de herdeira, é o estilo old money, gente. Isso aqui tá perfeito. Muito bonito. Num tweed maravilhoso. Deixa eu mostrar pra vocês pertinho, ó. Tom do tweed maravilhoso. Esse detalhe que eu achei que deu um... Trouxe um diferencial, sabe? Né? Um centeiro de tweed. Achei que deu esse diferencial. Amei. E a blusinha é a mesma blusinha que eu usei antes. Vou mostrar aqui. Fica legal também sem o blazer. Ó, se você gosta desse estilo, sem o blazer pra usar agora no calor, também fica bom. Fica bom até com um teninho branco também. Basiquinho, sabe? Ó, e você tá super arrumadinha. Porque, gente, é uma saia de tweed, né? Não tem como não estar arrumada. Ó. E ele é um curto... Ok pra mim, sabe? Ó, tá bem no comprimento que eu gosto. Adorei. Tô lindo, né? Olha, e com o mocassinho. Tudo. Eu já mostrei a blusinha, mas não custa repetir. R$79,99. O blazer eu peguei tamanho PP. R$399,99. E a saia tamanho 36, R$199,99. Coloquei a saia com essa blusa, que eu achei bem interessante. Gigante. Preciso dizer que gostei, gente. É que, assim, ela é... Tem esse laço gigante. Não é para todo mundo, eu sei. Ele tem esse negócio dramático, né? Mas eu achei muito legal. E eu iria, tipo, super pra sair, assim, sabe? Então, ó. Colocaria um salto, uma sandália de tira, um escarpão preto, a saia curtinha, bem britita, e a blusa. O que que eu achei só da blusa? Que ela é toda aberta, né? Então, assim, pra mim, eu colocaria um alfinete aqui. Sabe? Teve um dia que eu fiz isso com alguma blusa minha e resolveu. Simples assim. Colocaria um alfinete e estava tudo resolvido, porque senão ele fica toda hora caindo, sabe? Mas esse laço, eu sei que não é todo mundo que vai gostar. Mas vocês sabem que eu gosto desse negócio mais exagerado, né? Eu gostei. Gostei, 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 gostei. E, ó, você já consegue aproveitar a saia de uma outra forma, né? Usando uma outra peça. Ó, a blusa preta, peguei tamanho P, R$189,99. Achei carinho. Quem gostou, é bom usar com o código de desconto, que vai ajudar a 30%. E a saia, R$199,99. Ó, peguei essa blusinha, que tem essa cara, tipo, de uma camisolinha. E achei que também ficou muito legal com a saia. Dá pra colocar uma sandália dourada aqui. Fica lindíssima também pra sair na night, se você gosta de ficar mais peladinha, né? Se você gosta de mostrar mais pele. E fica bem bonito também. E aí, essa saia, gente, ela vai, tipo, do trabalho. Uma meia calça, no caso, né? Mas você consegue usar. Eu, como advogada, super usaria no frio com uma meia calça preta. Uma saia dessa, tranquilamente. Coloca uma camisa branca, joga o blazer. Vou jogar o blazer aqui também. Que aí também até daria pra você fazer isso, tá? Mas, ó, você consegue usar essa saia depois pra sair. Enfim, tipo, tem muitas opções. Você consegue colocar até um tênis branco aqui se você quiser pra ir pra um shopping e fica legal, sabe? Posso colocar o meu mocassim também. Vai funcionar, porque ele combina super bem aos tons. E aí também ele fica arrumadinho, tipo, se você quiser ir só no shoppingzinho. Tá, arrumadinho, ó. Né? Ai, gente. Saia de tweed, tweed, gente. É tudo. Vai com tudo. Vou mostrar agora com o blazer. Aqui agora com o blazer. Ela fica ainda mais comportadinha, tá vendo? Porque não mostra nada nessa blusinha. Então, tipo, rola usar pra trabalhar, sabe? Num trabalho mais formal. Sempre quando eu falo rola de usar pra trabalhar, a gente tem que pensar num lugar mais formal, né? Porque os informais é tranquilo. Mas, ó, se você colocar uma meia calça ou colocar um escarpão, super rola de você usar. Né? Ela não é tão curtinha assim. Usa uma meia calça mais grossa, mais opaca. Fica super legal. Ai, gente. Eu amei. E o tom dessa blusinha, como ele tem um tonzinho bem parecido aqui do fio, não sei se vocês vão conseguir ver. Vão, né? Ele combina bem. Amei isso daqui. Achei bem chuchuzinho. Ó, a blusinha eu peguei tamanho P, R$59,99. E a saia é a mesma que eu mostrei. R$36,99,99. Ó, eu coloquei agora a flare com essa blusinha, porque eu acho que também fica muito bom. Você consegue colocar o escarpão, consegue colocar a bota também. Fica bem legal aqui. Pode jogar uma jaqueta de couro aqui por cima se tiver um pouquinho mais frio. Caramelo, se você colocar uma bota caramelo. Enfim, tipo, eu gosto dessa blusa soltinha justamente pra balancear com a calça, que é uma calça mais justa. Né? A flare, ela já tem essa naturalmente, ela marca bastante o corpo, ó. Pode perceber que ela marca aqui, ó, quadril, né? Marca a coxa. Ela abre só lá embaixo, bem perto do pé. Então, eu acho que dá uma boa balanceada usar uma blusinha mais soltinha, sabe? Eu gosto bem mais do que usar uma blusinha justa e ficar inteira justa. Funcionou. Vou mostrar agora com um blazer que isso aqui também vai ficar um chuchuzinho de blazer. Olha isso daqui pra uma casual Friday ou até pra um trabalho mais informal e, sei lá, você tem uma reunião com um cliente e você quer ir um pouco mais arrumadinha. Você tá de jeans, deixa eu arrumar aqui, você tá de jeans, mas é um jeans bem arrumado, lavagem escura, sem destonado, sem rasgo. Ela é bem bonita essa calça, inclusive, pra trabalho. E aí você coloca uma blusinha acetinada, jogou um casaquinho de tweed. Que linda! Ah, gente! Eu iria assim, a manda advogada na sexta-feira, com certeza. Ó, não é demais falar que isso aqui também ia ficar muito bom, né? A blusa preta com a calça jeans. Já ia ficar um pouquinho mais claro pra vocês conseguirem ver. É tão escuro isso aqui, ó. Dei uma clareada pra ver se vocês conseguem ver, né? Porque é tudo tão escuro. Fica interessante pra quem gostou da blusa, mas achou demais com a saia. Fica bem legal, tá? A calça jeans vai com tudo, né, gente? Não vou experimentar com tudo, porque senão vai ficar até cansativo. Fiz um look mais basiquinho nessa pegada com essas regatinhas que estão super em alta. Meu sutil está aparecendo. Até porque acho que tinha que ser PP pra mim. A blusinha tá bem soltinha. Mas fica bem arrumadinho até, né? Ó, mesmo ser... Olha que interessante. Pensem comigo aqui. Mesmo sendo uma calça jeans e uma blusinha, uma regatinha, tinha tudo pra dar errado. Olha isso daqui, que se você colocar um saltinho de leve, é que eu tô no peito no pé. Já falamos sobre isso super hoje esse assunto da Flair, né? Pra baixinha. Mas olha, só por ser uma jeans que ela tem uma pegada mais arrumada, uma lavagem mais escura, ela já é mais naturalmente elegante, a regatinha que é básica nem fica tão ruim, né? Se você coloca ainda os acessórios, fica ainda mais chiquetoso. Eu gosto com blazer, que eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui com o blazer, como ele fica bem mais alinhado, bem mais ajeitado, mais a minha cara, né? Porque assim, apesar de não ter ficado ruim, né? Porque a calça tem uma modelagem já interessante, a blusinha é basiquinha, o blazer ele traz uma interessância a mais, né? Que é uma terceira peça, é um terceiro elemento, é mais uma peça. Mas lembrem-se, gente, se você não precisa usar o blazer, você pode colocar um cinto, tá? Você pode colocar um colar grande, você pode trazer um batom vermelho, né? Outras coisas que você pode assessorizar o basiquinho aqui podem funcionar também pra trazer essa interessância. Eu amo blazer, né? Uma regatinha assim pra mim é super complicado de usar, porque eu tomo um ar-condicionado, um ventinho nas costas, eu já fico doente. Então eu sou aquela pessoa que prefere usar uma terceira peça pra garantir a efetividade do processo, sabe? E isso daqui também iria com facilidade num ambiente, né? Mais casual, numa... numa sexta-feira? Isso que eu acabei de falar. Casual Friday. Numa casual Friday que você tem que estar mais arrumado, sabe? Isso aqui super funciona. Amei isso aqui. Tô apaixonada nesse blazer, gente, de pedepó. Mas não quero ficar com dois parecidos, mas ele tá tão lindo. Ó, regatinha, eu peguei tamanho P, R$49,99. O blazer mesmo, R$259,99, que eu já tinha mostrado. E a calça também, R$159,99. Bom, vocês sabem que eu sou super a favor da gente comprar roupa pra ficar em casa. E esse vestido é um que eu amei, inclusive estava experimentando pra mim, mas ele ficou muito comprido. sem condição de sair arrastando, né? Lembrando que a roupa de ficar em casa não é só de ficar em casa. É aquela roupa que a gente dá aquela saídinha na padaria, vai fazer a unha, vai fazer alguma coisa. Aí pra mim aqui não rolou. Eu tenho que fazer a barra. Mas aí eu acho que pra mim não vale a pena, sabe? Eu prefiro levar um negócio já pronto. Fazer barra pra ficar. A roupa de ficar em casa não dá. Mas ele tá lindo, gente. Olha que vestido mais chuchuzinho, o vestido camisa, que eu amo, né? Tem normalmente curtinho. Eu acho, inclusive, tem curtinho dele, mas eu queria sim, um longo, sabe? Tá tão lindo. Uma ótima roupa pra você ficar em casa, confortável, arrumada, receber pessoas, receber família, receber amigos. E, enfim, confortável e arrumadinha, alinhadinha, sabe? Eu amei. Pena que não deu tamanho. Teria que ser, ó, nossa senhora, teria que ter um metro e setenta aqui. Minha cunhada conseguiria usar ele pra ficar em casa. eu realmente não vai tá rolando. Bom, eu peguei tamanho P, 89,99. Se tivesse PP, não sei se tem, mas o que eu poderia tentar era pegar o PP pra ver se ele é mais curto, né? Eu achei ele bem interessante. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado demais desse provador. Eu amei. Amei fazer várias composições com várias peças, várias peças lindas, os blazers com PDP. Tô apaixonada, né? Vou pensar ali, vou meditar se eu vou ter algum parecido ou não. mas ele tá muito lindo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like aqui embaixo e até o próximo vídeo. Tchau!